Bem-vindos a mais um Na Real e hoje eu estou aqui na cidade de Sorriso, Niterói, com uma convidada super especial para a minha carreira desde pequenininha, aos 7 anos. Eu estou falando dela, minha amiga, atriz e modelo, Marcela Barroso. Bom, meu amigo, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Bem-vinda. Obrigada. É um prazer enorme estar aqui com você. Também, matando essa saudade, botando papo em dia. E é tudo na real, né? Na real, sempre. Tem que ser. Está disposta? Preparada. Vamos lá. Marcela, fala para a gente. Imagina, você começou a carreira exatamente com quantos anos? Eu comecei muito novinha, assim, aos 7 anos eu já fazia comercial, fazia teste, mas minha primeira novela mesmo foi aos 9 anos de idade e, desde então, estou aí nessa batalha nessa vida, que é o que eu gosto realmente de fazer. E como que surgiu, assim, esse desejo, essa vontade de ser atriz, de atuar? Então, na real, eu era muito envergonhada, assim, sempre fui muito tímida e minha mãe, uma amiga dela, sugeriu que eu fizesse um curso de teatro para poder me soltar, fazer amigo, porque eu tinha muita dificuldade de fazer amizade, enfim. E aí, eu comecei a fazer esse curso de teatro aqui em Niterói e, nesse curso, eles tinham uma agência que mandava para fazer teste e tudo mais, e aí foi onde eu me apaixonei, me encontrei, comecei a fazer o curso, amei de paixão, não queria mais parar, contava os dias, porque eu achei que era sábado, então todo sábado eu acordava minha mãe, falava, mãe, está na hora. E aí foi uma coisa natural, foi surgindo teste e tudo mais, e quando eu vi também, eu era muito criança, né, eu não tinha nem noção do que que era, que era realmente um trabalho, eu fiz um teste para uma novela lá na Globo, Sabor da Paixão, foi a minha primeira novela, e aí eu passei e tudo mais, e aí comecei, e aí desde então, fui fazendo uma transgúrgica. Uma transgúrgica, eu não estou agora, né? Pois é, só agora, nesses últimos anos, dois anos, que eu dei uma acalmada, tão descansada, e aí estou pronta de novo. E como é que foi esse, no caso, assim, na sua infância, o assédio, conciliar, no caso, escola, curso de inglês, atividades que a gente faz com criança, natação, essas coisas todas, como que foi conciliar isso tudo com as gravações, com o trabalho? Não era muito fácil, assim, era uma coisa que eu gostava de fazer, que eu amava, minha família sempre me ensinou e priorizou os estudos, sempre foi conversa em casa, era pauta de que eu só poderia trabalhar, fazer, se eu mandasse bem na escola, e é óbvio, né? Porque estudo em primeiro lugar. E eu sempre me, assim, desdobrei para poder conseguir conciliar e fazer os dois bem, né? Porque também nós não falava nada de você trabalhar e se mandar mal na escola e vice-versa. então eu ralava um bocado, corria atrás, lógico, faltava aula, tinha um dia que não dava, mas eu sempre fui muito irresponsável, sabe? Sempre quis muito isso da minha vida, então nunca fiquei em recuperação, eu corria atrás mesmo. Eu chegava de madrugada, às vezes ia virada para a escola, mas estudava, fazia a prova. Então, assim, não era muito fácil. Tinha dias que os meus amigos saiam, ia no cinema, eu não podia porque eu estava trabalhando, mas era uma coisa que me alegrava estar trabalhando, entendeu? Era o que eu gostava de fazer, então aquilo para mim já bastava, já estava ótimo. Como que era, assim, a relação, assim, com os amigos na escola, com os professores, existia aquela coisa do pessoal ficar de paparicando. Não, não, não. É porque hoje em dia a gente vive uma era diferente, né? Hoje em dia, assim, os artistas estão muito próximos, né? Em redes sociais e tal, mas naquela época era bem, né, aquela coisa assim, ou TV ou revista. Era, era. Não tinha isso, né, de rede social, Instagram, essas coisas, coisa nova, né? É. Mas até que não, sabia? Muito pelo contrário, às vezes as pessoas até se afastavam. Eu nunca fui de ter, assim, muitos amigos, de ser, tipo, apopular, que, sabe, fala com todo mundo, até porque, mesmo trabalhando na televisão, continuava envergonhada. Você sempre foi mais tímida, né? Fiquei mais tímida, né? Você sabe. Eu lembro quando eu tinha sido mais eficazada. Hoje em dia que eu já tô mais de idade, mas de criança eu já era mais fechadinha. Mas a galera não paparicava o professor também, não. Era normal, era aluna normal, até porque eu estudei na escola desde sempre, então a galera, né, eu já me conhecia desde que eu era pequena. Aí, mas não tinha essa regalia, não. Não tinha facilidade, não. É, não facilitar, não. Não, não. Tem assim que não chamava, não. Mas a pessoa é atriz, é global, a gente vai, não existia isso. Não, não existia nada. Que não facilitavam, nem. A escola era barra pesada. E nos bastidores, como é que era assim, lidar, você sendo criança, assim, com grandes atores, né? Você, sabe quando a Paixão você fez com... Cassiaquiz. Cassiaquiz. Letícia Esquim. Lima Duarte. Como é que foi pra você, assim? Eu não tinha noção, na verdade, né, do nível que atingia, do que era, de quem eles eram. Eu era muito nova, uma criança, assim. Mas eles sempre foram muito carinhosos comigo. Sempre me trataram, realmente, assim, todos. Eu tenho, assim, sem exceção. Me tratavam como se fosse filha, né? Muito criança. Acho que eles se colocavam no lugar de mãe, como se fossem os filhos deles. Então, sempre eles tiveram um cuidado muito grande comigo. Sempre foram muito carinhosos, sabe? Eles respeitavam eu ser criança, tinham paciência. Então, eu dei muita sorte. Eu só trabalhei com gente muito legal. E depois que eu fui crescendo, claro, né? Você vai entendendo o meio, entende o trabalho. E aí você vai botando mais peso, né? Mais responsabilidade naquilo. E eu sempre fui muito, assim, eu sei que eu tenho uma sorte muito grande de ter trabalhado com grandes nomes da televisão brasileira. Sim, com certeza. Houve algum momento, assim, em você criança ou até mesmo na adolescência? Eu acho que, primeiro, na parte da infância, que algum, sei lá, algum ator, algum diretor foi indelicado com você, chamou atenção de uma maneira que, de repente, criança é muito sensível. Que você chorou ou ficou magoada. Não. Você lembra de algum episódio, assim? Não, que eu me lembre, assim, não me marcou, não. Não, mas assim, eles... Era criança, mas trabalho, trabalho. Chega na hora do vamos ver, tem que fazer. Eles cobravam mesmo, como, né? Como algum adulto, né? Você tem que, né? Fazer lá o seu. Mas não me lembro. Não foi uma coisa que me marcou, não. Acho que não. E a sua mãe sempre te acompanhando também, né? Sim, né? Sempre, desde pequena, desde que eu entrei. Minha mãe, inclusive, parou de trabalhar, né? Porque precisava de um acompanhamento de quatro horas. E ela parou e me acompanhava. E foi minha companheira nessa vida. E até fazer dezoito. Porque quando faz dezoito, aí já não pode mais. Mas eu confesso que eu fiquei mal, péssima. Quando eu fiz dezoito, eu não podia mais ter a mãe comigo. Eu falava, gente, agora que vamos fazer? Você não sabe, né? Pra onde ir. Tá acostumada. Mas minha mãe foi minha grande companheira. Ainda hoje, quando ela pode, eu peço ela pra ir comigo. Eu lembro também que, algumas vezes, a Paulinha também, sua irmã, né? Ela era só dublê, né? Fazia só dublê, acompanhar, ganhar algumas gravações. É. Ela nunca teve vontade, nunca teve um desejo de ser atriz, de seguir esse caminho também? Não. Teve uma época até... Paula bem mais nova e eu também bem mais novinha. Minha irmã, ela não seguiu carreira. Nós temos três anos de diferença. É, três aninhos. Mas ela, assim, teve uma época até que ela quis ser, porque eu acho que via minha mãe me acompanhando, eu era irmã mais velha. E aí, ela meio que entrou na cabeça que queria, numa onda de que queria. Mas, na verdade, não. Eu até lembrando, né? Há pouco tempo, o Jorge Fernando, a notícia dele faleceu. Ele, nossa, era incrível. E ele era apaixonado pela Paula. A Paula, às vezes, minha mãe tinha com quem deixar, levava ela e ele ficava louco, falando assim, Paula, bota uma roupa nessa menina, vou botar ela pra gravar. Ela tem que ser atriz e não sei o quê. E Paula não, nunca quis. Paula odiava. Quando tinha que ir lá esperar pra gravar pra ela, era tipo assim, a morte. Ela era a pior coisa que poderia fazer. Paula seguiu outro caminho completamente diferente e não quis. E qual foi a novela que mais marcou, assim, a sua infância? Então, assim, o personagem que você mais gostou de fazer na infância? Então, todas são muito especiais. A primeira novela, eu... A gente nunca esquece. Eu nunca esquece. E eu acho engraçado, porque eu tava vendo outro dia, né? Eu gravei todos os DVDs, enfim, das cenas. Aí, vira e mexe, às vezes eu pego e vejo. Eu lembro exatamente todas as falas. Hoje, se botar... Eu, pô, já tenho quase 20 anos. Todas as falas do personagem. Eu lembro todas as cenas e todas as falas. Foi uma coisa que eu fico... Porque hoje em dia, da última novela que eu fiz, eu não lembro. Eu decorava, né? Também a idade tá chegando, a gente já fica mais... Ai, fica mesmo... Nossa, a parte. Pois é. Mas dessa primeira, eu lembro tudo. E também, A Senhora do Destino foi muito especial pra mim. Foi um sucesso tremendo. Foi um sucesso. E foi ali mesmo que eu vi que, nossa, era um trabalho. Que realmente aquilo... Que eu tive noção do que era mesmo, sabe? Que eu poderia fazer aquilo pro resto da vida e que eu ia ser feliz fazendo aquilo. Então, foi muito especial. Eu lembro que A Senhora do Destino foi uma novela, assim, que A Avenida do Brasil também foi uma novela que parou o Brasil. Foi. Então, assim... A questão que foi baseada também numa história real. Do sequestro do Pedrinho, né? Que foi... Eles estão só mudando os nomes, né? É... E tinha a Suzana Vieira como... Maria do Carmo. Maria do Carmo, né? Que era a mocinha. É. E a Vila que todos... Até hoje, né? E até hoje falam dela que era a Nazaré. É. Mas eu lembro... Eu lembro que eu acompanhava... Até mesmo sendo seu amigo. Eu acompanhava muito seu trabalho. E eu via, gente. Eu via o... A Nazaré. Ela era uma vilã... Muito engraçada. Porque assim... Ao mesmo tempo que você tinha raiva dela, né? Ela era engraçada. Descativante. Descativante, né? Ela descativava, exatamente. É. É. Mas o seu personagem não era... Não tinha muito... Muitas cenas com ela. Não, com a Nazaré, não. Era a neta da Suzana Vieira. Era a neta, no caso, da mocinha da novela. Da Ré. Exato. Despachada, pra frente. Falava o que pensava. Aflutava. É. Ela não tinha roupas na língua, não. Era muito bom porque era o oposto, né? Do que eu sou, do que eu era. Porque eu sempre fui muito calma, muito tranquila. Então, fazer a Bianca era uma forma de eu botar pra fora... Sabe? Aquela... Sei lá. Era o meu auge. De botar pra fora que eu sentia. Foi um grande sucesso. Um grande sucesso. Foi. Eu lembro também quando você fez Bethânia. É. Que foi assim... Foi um personagem que te marcou. Fofo. É uma novela... Uma proposta totalmente diferente. Totalmente diferente. Uma novela bíblica. E como foi pra você assim? Foi muito assim, muito legal. Foi muito... Foi um desafio, na verdade. Porque essa novela, Os Dez Mandamentos, tiveram duas temporadas. E a minha personagem, ela começou de um jeito. Ela começou meio vilã. Meio querendo... Tinha várias irmãs. E aí, ela queria estragar o romance da Zípro com o Moisés, né? Que era o principal. E foi passando assim, o tempo. Aí, ela foi mudando. Então, aí depois, ela virou uma mocinha sofridora. E ela tinha filho. Então, ela passou assim por vários altos e baixos. E é difícil. Assim, pra mim, eu nunca tinha... Quando fazia um personagem, era aquilo. É boazinha, boazinha até o fim. É... Vilã, é vilã até o fim. Ela não. Ela tiveram várias nuances do mesmo personagem pra poder mostrar pro público. Ela foi sua primeira vilã, no caso. É... Vilã, assim... Eu nunca fiz uma vilã, né? Ela era... Era... Podemos dizer que era vilã. Mas, em Bela Feia, eu fiz também uma... Uma personagem, uma menina enjoadíssima. Péssima. Mas, eu também era mais nova. Então, ela não pode dizer que era vilã. Mas, era do mal. Então... Uhum. Você já teve... No caso, assim... Você faz novela desde pequena, né? Então, com certeza, você já beijou várias vezes. Não tá aqui, não. Luciana, não? Não. Foram muitas, não. Faço desde pequena, mas eu não beijei muitas vezes, não. É. Não beijou muita, não? Não. Nincena, não. Aquela louca, né? Nincena, não. Não, assim... Ina vida real. Ina vida real. Também não, mãe. Só bem tranquila. Eu sou... É. Eu também beijei poucas vezes. É. É. Mas, me fala aqui. É... Já teve algum ator que você se envolveu? Contracenando? Ficou? Deu continuidade? Ou teve algum flerte? Ah, sim. Não, uma vez... Não, eu tive um relacionamento passado. Uhum. E eu conheci esse rapaz do meu estilo de relacionamento trabalhando, né? Fizendo novela juntos. Contracenando com ele. Contracenando, é. 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 Porque surgem muitos casais, né? Na mídia, assim, surge às vezes, contracenando. É... Não, surge porque... Vários exemplos aí. É aquilo. Você acaba passando mais tempo lá do que, às vezes, em casa. É... É um dia-a-dia que você passa muito mais tempo com quem você tá trabalhando do que em casa. Então, você troca experiência, troca vida. Fala isso, fala aquilo. E, às vezes, acaba acontecendo de você, né? Achar algo legal. Enfim. Normal. Como se fosse outro trabalho. Beijo técnico. É algo pra você resistir? É mesmo... Não. Já que é pra beijar, eu vou beijar mesmo. Então... É... É uma coisa que acontece. Depende da cena. Depende. Tem cena que o diretor exige. Entendeu? Que... Ah, não. Preciso de verdade. Tem cena que é... Não precisa tanto. Não vai mostrar tanto. Então, depende, assim. A gente tá lá, tem que fazer o trabalho, né? E, dependendo do que eles pedirem, é técnico ou não. Já beijou algum ator com bafo? Não. Graças a Deus. Sentir assim, de longe... Não. E tem que fazer. Porque eu já conversei, eu trabalho com produção, você sabe, por muitos anos e já... Não. Já... E aí? Como é que é? Ah, não tem que fazer. Fazer o quê? É, não. Mas tem muita sorte. Não. Sempre. Todo mundo sempre. É. Ninguém é com bafo. Nada. Todo mundo limpinho. Todo mundo é. Todo mundo é. Deu sorte, né? Deu sorte. Tem uns... É. Eu passei de umas que já passaram... Não, graças a Deus, gente. Eu acho que eu sou... Sempre dei sorte com isso. É. Antigamente era uma novidade, um beijo gay. Uhum. Eu lembro quando teve o beijo gay. Se eu não me engano, não sei se foi o primeiro. O que corrija, não sei se estiver errado, mas assim... Acho que foi um beijo que causou e que as pessoas torceram muito pra que saísse esse beijo. Que foi do... Matheus Solano. Matheus Solano com o... Tiago Fragoso. Tiago Fragoso, exatamente. E saiu o beijo e foi uma cena tão bonita, tão espontânea. E o mais bacana daquele beijo que... Que... Dessa cena, né? Que foram duas cenas que marcaram. Que eu acho que foi no último capítulo da novela. Que foi... É... Ele ouvir do pai, eu te amo, né? E o beijo dele com o parceiro dele. Que no final acaba que ele cuida do pai. Ah, é. Que rejeitou ele sempre, né? E o... E o... Junto com o parceiro dele. E eles, né? Se declaram e ele... Se beijam mesmo pra valer. E foi uma cena linda e tal. É... Hoje já não é tão novidade. O beijo gay já não é tão novidade, né? É. A gente já tá numa fase que já... E assim, já tá... Aliás, o beijo gay já tá até em malhação. Em horário até... É... Mais cedo. O que que você pensa em relação a... A... A isso? Ao beijo gay? É... O que que você pensa nessa... Nessa... Nessa questão de... De... Eu... Eu acho, assim, super normal. A gente tem que evoluir conforme a vida vai evoluindo. Antigamente, eu... Eu entendo... É... O lado de que as pessoas não estavam acostumadas a ver... É... Isso porque era realmente não se mostrava. Mas a gente vive num mundo hoje, né? É... De liberdade de expressão, de... Enfim... De... De gênero. Do que a gente quiser ser. Do que fizer a gente feliz. Então, eu acho que realmente... É... A mim não me choca. Não me... Não é uma coisa que me agride. Que me... Muito pelo contrário. Tenho vários amigos. Gays. Amigas lésbicas. Trans. E isso não diminui a pessoa. Né? Muito pelo contrário. Acho que a gente tem que ser feliz. E é só disso que a gente leva nessa vida. A gente fazendo o que a gente ama. A gente sendo feliz. E mostrando pro mundo pra que a gente veio. A gente veio... Tava até falando, né? Antes da agora aqui com você. Tanta gente nova em depressão. E é uma cobrança tão grande do que você tem que ser. Do que você tem que... Que os outros esperam que você seja. As pessoas cobram. As pessoas apoiam. Que sim cobram. Que sim cobram. Que sim cobram. Que sim cobram. Não. Pra trazer felicidade. Que a gente tem que fazer. E é isso que importa. Que sim cobram. Eu me recordo que no... Em Senhora do Destino tinha um casal, inclusive. De duas meninas. Que era a Margaret Borges. Com a Mila Cristi, né? Que elas eram casadas e tal. É verdade. A Mila, no caso, era sua... A Mila era a prima. Sua prima. Sua prima. Uma coisa assim. De 40 anos com você. E apareceu também esse ano delas, né? Juntas, né? Tipo se amando e tal. Eles foram quebrando, né? Desde lá já foram quebrando esse tabu. É. E você faria um personagem assim? Um personagem trans? Claro. Faria uma personagem casada com uma mulher? Claro, com certeza. Sim. Gente... O ator, eu acho que ele não tem que ter... Ele empresta o corpo. Esse pudor de... Não, a gente tá ali pra contar uma história. Tá ali pra mostrar o que realmente existe. Nossa, eu faria... Nossa, amarradona. Não teria problema nenhum pra mim. Não, e a realidade é tudo. É. E que isso existe desde que muda a mundo. Sim, com certeza. Desde a antiga Grécia, né? A gente vê... É. Só não era tão, né? Explícito. As pessoas não mostravam, não divulgavam. Como hoje, mas sempre existiam. É. Hoje você vê que até os atores, os galantes... Estão... Se rebelando, né? Estão dizendo... Não, eu tenho um relacionamento. Eu sou, né? Já me relacionei com várias coisas. Acho que tá todo mundo à procura da própria felicidade, né? Da felicidade interior. A gente não pode vestir uma máscara e fingir ser uma coisa que a gente não é. Assim, eu não consigo. Não conseguiria. Graças. Já teve alguma proposta, assim, pra usar nua? Nada, meu filho. Ninguém quer gastar bagaça, não. Bagaça? Não, gente. Eu não ouvi isso. Não. Nunca vi isso. Não, graças a Deus, não. Acho que eu não teria morado. O Instagram dela vai aparecer aqui na legenda pra vocês olharem. Tem aquela foto maravilhosa dela de biquíni. Mas você tem coragem de falar aqui no canal. Então... Essa bagaça. Essa bagaça. Não é isso, amiga. Não. Nunca vi. O que que aconteceu? Posso te ajudar em alguma coisa? Porque... Tô ótima. Não. Tô ótima. Você tá linda. Cada vez mais linda. Isso. Não, não parece. Você tá linda. Não, mas nunca tive, não. Mas também acho que não teria coragem. Acho, não. Não teria coragem de fazer. Marcela, assim, nesse momento que a gente, esse mundo que a gente tá vivendo agora, Como a gente tava falando antes de começar a gravar, né? Sobre... Essas questões de redes sociais, né? É... Por exemplo, antigamente era tudo muito abafado, né? Tipo, ah, surgiu uma atriz e tal. Às vezes saia numa revista. Não. Hoje em dia não. Hoje em dia tem alfinetada de ator com uma atriz, né? Uma que deixa pra seguir a outra. É... Uma que levanta bandeira de um político e a outra levanta do outro. Aí viram inimigos, aí param de seguir, bloqueia e tal. O que você pensa sobre isso? Eu acho que, assim, a gente tá num mundo, como você disse, cada vez mais exposto, né? E chato, né? E a gente também. Chato. A gente também não pode... Esses dias eu falei assim, gente, daqui a pouco você não pode postar uma foto sorrindo É... Porque vai ser preconceito com uma pessoa que não tem tente. É... Ou quem tá triste. Mas a gente também, por um lado, eu acho que a gente procurou isso. Porque a gente, cada vez mais, a gente se expõe mais. A gente posta mais. Eu falo isso por mim mesmo. Eu nunca fui de telefone. Eu fui de telefone muito tarde. Eu nunca gostei de celular. Nunca gostei de negócio de rede social. Eu posto... Até eu posto mais hoje, mas eu posto muito pouco ainda em relação ao que tu posto, a galera posta. Mas assim, você mostra onde você tá, você mostra o que você tá fazendo, você mostra o que você tá comendo. Isso gera uma curiosidade. Isso gera. Então, a gente... É... Eu acho que é natural você querer saber da vida do outro. Você querer mais detalhes. É uma coisa que vai acontecendo, entendeu? E a gente abre precedente pra isso. Porque a gente mostra, a gente posta. É... Tudo tá um clique. Se você tá deixando de seguir, aparece lá que você tá deixando de seguir. Se eu segui... A pessoa quer saber o porquê. Porque se sente íntimo. Porque sabe da sua vida. Eu digo que opinião é igual a bunda. Cada um tem açúcar. Entendeu? Na real. Se você não fosse atriz, seria... Marie Curie. Sou ótima Marie Curie. Ah, mentira. Gente. Você tira uma cutícula como ninguém. Eu vou marcar então, irmão, com você. Pode marcar, adoro. Ué, faz isso da minha irmã. Só cortar e deixar. Adoro. É? Tô brincando, eu gosto... Não, sim, faria. Mas eu gosto... Eu lidaria também com coisa de decoração. Eu adoro. Design de interior. Adoro. Bacana. Virgindade. Perdeu por quantos anos? Na real. Dezoito anos. É? Foi. Meu primeiro namorado, assim, mais velho. E foi bom? Nunca é, né? É. Como é que foi? Conta pra gente. Eu nem lembro. Deixa eu te falar que eu não lembro direito. Ah, não, pá. Juro, não foi tão importante, não. Minha mãe sempre falou um negócio pra mim. Mas foi com o namorado. Foi, foi o namorado. Eu morava... É... Eu fui a última das minhas amigas a perder. Eu sempre fui cagona. Então eu não saí de cara aqui, nada, né? Perdeu com 18. É, foi. Eu vou casar virgem, né? Eu sou noiva. Quero casar virgem. Não, mas minha mãe sempre falou um negócio pra mim que eu levo. O importante não é ser o primeiro, é ser o último. Entendeu? Então eu primeiro não levo. O último... Bacana. Mas foi feito assim, de acordo com o que você quis? Lógico. É, não. Porque as vezes rola uma pressão, né? Não, tá doido não. É. Seu homem pressionado, não pode. Não, não pode. Tem que ter quando a gente quer. É. Não, 18 anos. Teve aquele foguinho na hora, né? O povo ficou em chamas. Gente, não dá pra ser homem não. Meu pai vai assistir, tá? Não vou falar, mas... Na real. Vigo, você bebe? Bebo. Bebo. Socialmente. Socialmente. Eu gosto. Gosto de tomar um vinho, gosto de receber em casa. Um drink assim, elaborado. Já tomou um bó recente de ficar lá desse crazy. E de tipo... Saber quem eu sou. Ligar pra ex. Não, ligar pra ex. Não, isso não. Isso não faço não. Porque eu sou uma pessoa consciente. Mas tomar um pós de não saber quem eu sou, várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. De segurar a testa na privada e pedir ajuda. Mas... Chamando o Raul. Muito. Já fumou maconha? Nunca. Nunca? Não. Nem em Amsterdã? Nunca fui em Amsterdã. Não, nunca fui. Pior que não. Droga, eu sou cagona. Eu tenho medo. Eu acho que vou ter um cigarro aqui. Não, cigarro não. Uma vez, minha mãe tinha um negócio de fumar cigarro de palha. Aí eu tinha 18 anos. Eu falei... Agora eu vou fumar um cigarro de palha. Levei pra boate escondido. Cigarro de palha. Botei assim na bolsa. Quando fui fumar... Era até boate aqui no Terói. É, porque tinha uma época aqui assim... Pra gente se sentir mais, né? É, eu queria me sentir a dor. Era cigarro gudan. Lembra aquele cigarro gudan? Não, gudan eu não gostava não. Mas fumava um de palha. Cigarro de menta. Fui tirar onda na boate. Acendi o cigarro do lado ao contrário. Minha filha começou a pegar a largarina. Nunca mais. Falei, não. Não é pra mim. Eu tenho bronquite. Tenho arma. Eu não posso. Eu tenho pipoca. Eu sou... O que você não faria em cena, de forma alguma? Nada. Eu faria tudo. Em cena? Em cena você faria tudo. Em cena não sou eu. Em cena é alguém que eu estou prestando corpo. Mas até foi um pornônia? Não, né? Não, porra. Isso não, né? Gente, aí não. Então vamos deixar aqui, claro, na real. Tá, não faria... Não. Não, né, Bruno? Gente, onde que me tira essas perguntas? Eu tenho que perguntar, gente. É curiosidade. O povo quer saber. Não. Então assim, cena, faria... Não, não faria. Lógico, isso nunca. Sim. Nunca faria. Então porque você nunca faria cena, seria filme pornônia. Sim, é. Sim. Eu imaginei... E o que você não faria, na real? Na real? É. Você, Marcela. Eu nunca prejudicaria alguém em benefício meu. Assim, tipo... Pra me dar bem, passar por cima de alguém é uma coisa que eu não consigo. E puxar saco, sabe? Não vai. Pra mim. Não. Filhos? Eu quero muito. Sou louca pra ser mãe. Sempre fui. Tenho sonho de ser mãe? Muito. É? Sempre fui. Quantos? Eu sempre quis ter dois. Mas não sei, né? De preferência do casal, né? É pra ter... É pra poder... Conhecer um pouquinho dos dois lados. Eu tive um que vale por 10, tá ótimo. Já, já, já. Pois é, pode ser que eu tenha um e aí já fique satisfeita. Mas é porque eu comecei a chegar bem cedo. Bem cedo, é. Não, eu sem. Sempre tive vontade, segundo. Sempre. Tem vontade de casar? Tenho também. Sempre tive. Mas casamento, digo assim, na igreja, festa... Quero velho de três metros arrastando. Quero festa, quero todo mundo curtindo. Sempre quis ter. Eu mais nova, eu tinha... A produção da noiva é claro que vinha, né? É sim, claro. Eu tinha uma pastinha no computador, gente. Com a festa que eu queria. Eu só fui só de festa, de casamento. Sempre gostei. Adoro. Gosto. Você é muito família, né? Sou. E religião? Religião pra você, você tem... Como é que é a sua relação com Deus? Eu sou uma pessoa que, assim, eu tenho muita fé. Eu rezo toda noite, eu acredito em Deus. Eu acho que nesse mundo que a gente vive, é muito importante a gente ter uma base no que a gente acreditar, no que a gente... No que você se identifica também. No que você se segurar, porque é um mundo tão difícil. Eu, assim, eu respeito todas as religiões. Eu gosto, eu sou curiosa. Eu gosto de aprender, de conhecer, de ver. Eu sou uma pessoa que eu não tenho, assim, um preconceito com nenhuma religião. Já, enfim... Já fui igreja evangélica, católica. Gosto do Allan Kardec, do centro espírita. Eu não tenho preconceito. Eu acho que a gente tem que se sentir bem. A gente tem que ter uma relação de fé, sabe? A gente tem que ser religioso. Se encontrar. Se encontrar. Eu costumo dizer que Deus não é uma religião. Quando as pessoas perguntam. Eu sou religião. Eu sou de Deus. De Deus, exatamente. Praticar o bem. Praticar o bem, exatamente. Que no fim, todas pregam... O amor. O amor. É o próximo. O amor a Deus. E eu acho que é isso que a gente tem que levar a vida fazendo isso. Um sonho. Um sonho. Nossa, eu sou uma pessoa que eu tenho muito sonho. Um sonho, sim. Ah, já era. Paz mundial. Mas assim... Não é pergunta de mim. Um sonho. Não, mas assim. Eu quero ser feliz. É ridículo a gente falar isso. Mas é. Eu quero ter saúde pra poder, sabe? Curtir com os meus pais. Com as pessoas que eu amo. Com a minha família. Com os meus filhos. Eu quero poder, sabe? Poder viajar. Poder proporcionar momentos legais. Eu quero ser realizado no meu trabalho. Eu quero ter um relacionamento bacana. Que seja leve. Eu quero coisas assim, sabe? Coisas... E um sonho, assim... Material. Eu queria muito ter um caminho. Aí eu falo pra estudar na mega-sena. Porque, gente... Ajudinha. Eu vejo... Eu sigo esses Instagram de todos. De cachorro. Eu amo cachorro. Eu amo bicho. Eu sou louca. E eu queria poder, sabe? Ter uma instituição pra poder ajudar. Pra poder... Eu, infelizmente, ainda sozinha. Não consigo. É, quando a gente vê alguém maltratando, gente. Eu fico... Nossa. Eu, infelizmente, sozinha ainda não consigo. Tenho tão sonho mais pra frente. Poder fazer mais pelos vestidos. E quem é Marcela Barroso, na real? Eu... Ah, não faz difícil, né? Qualidades e defeitos. Não, não é difícil de falar da gente. Você nunca pare pra pensar. Qualidades e defeitos. Acho que eu sou uma pessoa. Eu sou ansiosa. Eu sou uma pessoa... Eu também. Demais. Demais. Eu quero tudo pra... Eu quero pra ontem. Eu quero fazer. Eu quero acontecer. Eu não quero deixar nada pra depois. Mas sou uma pessoa muito tranquila de se conviver. Sou uma... Eu entendo o lado das pessoas. Eu me boto muito no lugar das pessoas. Eu quero, sabe? Viver num ambiente tranquilo. Eu tento fazer com que a vida seja mais leve. Assim... Eu não sei. Aí... Acho que... Eu me vejo assim. Uma pessoa mais tranquila. Eu sou... Eu tento, sabe? Manter a paz. Do ambiente das pessoas. Mas sou um pouco ansiosa. Às vezes. Por querer manter a paz. Você meio que... Eu mesmo. Nossa. Meu Deus. Precisa ser. Desse jeito. Precisa ser rápido. Precisa. E às vezes aí. Eu tenho que dar uma acalmada. O seu efeito maior é a ansiedade. Eu acho muito ansiosa. Já teve alguma coisa que você fez assim. Que... Que você se arrependeu muito. Tipo assim. Porque todo mundo erra. Isso é normal. Sim. Claro. É. Ah. Eu fui delicado com alguém. Com alguém da minha família. Ou um amigo. Um colega de trabalho. Enfim. Ou... Agir de uma maneira que eu não... Que eu assim. Se eu voltasse lá atrás. Não faria o mesmo. Eu assim. Eu sou muito... Eu tomo muito cuidado com isso. É lógico. Com certeza. Provavelmente. Eu já maluí. Que bom tempo a gente vai aprendendo, né? Sim. Eu já. 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 Se colocando no lugar do próximo. A gente não... Não pode dizer, né? Nunca magoei ninguém. Lógico. Com certeza. Já magoei. Já... Já tratei alguém mal. Enfim. Seja lá por qual motivo. Mas quando eu percebo isso. E vejo que isso não faz parte do que eu procuro. Do que eu gostaria de ser. Eu vou lá na hora. Eu peço desculpas. Eu sou uma pessoa que eu sei reconhecer um erro. Eu sei quando eu tô errada. Eu falo. Eu não sou aquela que quer botar sempre a culpa no outro. É. Porque tem gente que é assim, né? Que fala assim, ó. É que é justificar o erro. É que é justificar o erro. Porque há três anos atrás você piscou de um jeito diferente. Não. Eu sei que eu errei. Eu sou sujeito. Eu sou humano. Eu sou sujeito errado. Então eu peço desculpa e não acho vergonha nenhuma. Acho até bonito a pessoa reconhecer. Olha, eu sempre ouvi falar que família a gente nasce, né? Amigos a gente escolhe, né? A família que a gente escolhe pra gente. E eu tô vendo assim você falando assim. Eu tô me identificando tanto com você. São mais de 15 anos de amizade. É. Mas a Jessica nunca teve um papo tão assim. É. E eu fiquei assim, caramba, como eu me vi em você agora? Eu, por exemplo, você tá falando sobre essa questão, né? De... Eu não tenho dificuldade de chegar pra uma pessoa errar. E de chegar e pedir, olha, me perdoa. Você não merecia ouvir isso. Eu tratei você de uma maneira delicada. Eu fui grosso com você. Né? Eu não tenho essa dificuldade. Eu tenho um pouco de dificuldade, como eu falei no início. De perdoar às vezes. Não desejando mal. Mas assim, de querer manter a pessoa distante. Né? E aí eu tô ouvindo você falando assim. Como eu tô ouvindo assim? Eu tô me vendo... Né? Afinidade. Realmente, né? É verdade. A gente acaba tendo, assim, amigos que... Que tu parece. Que conhece. Que a gente admira, né? A gente quer ter, por perto, pessoas que a gente admira. Meu Deus. Que a gente começou a dançar o pancadão até o chão. Gosto. Entendeu? Desde novinho. Gosto. Adoro. Entendeu? Gosto de continuar chupando aqui em festa. Fizemos baile noitadas já em Niterói. Baile da Favorita. Tudo que vocês possam imaginar. Tudo. Daqui o caminho é longo, né? É. Muito sério pra contar. Muita história. Marcelinha. Foi um prazer enorme. Eu amei também. Você fez isso em uma das entrevistas que eu mais amei fazer. Poxa, que bom. Tô muito feliz também. É a primeira entrevista, assim, mais polêmica que eu faço. É? É. Verdade. Abriu o coração. É, verdade. Mas esse é o intuito do programa. É. Mostrar a realidade. Mostrar que, tipo, você é atriz, é linda, é modelo, mas você solta pum, faz cocô, vai no banheiro, né? Sim. Com certa dificuldade, né? A rota pra quem quer rotar. Claro, gente. Entendeu? A gente amou. Exatamente. Acorda com aquele bapho matinal. Você vê? É de chão do dente, né? Exatamente. Amorado. É isso que a gente faz. É. Já beijou alguma filha de manhã, assim? Ah, já, né, gente? Já? Pode. Aí, também, tá namorando, né? Tem que aguentar. Tem que aguentar. É. Intimidade, né? Depois de um tempo de namoro. Ai, adoro intimidade. Eu falo que depois dos três meses, né? Que é o prazo de experiência, né? Ah, é, é. Pra pessoa ser contratado e efetivado, já pode fazer. Eu já fui efetivado na primeira semana. Já caimei a carteira de trabalho. Gente, esse foi mais um Na Real com Marcelo Barroso. Eu espero vocês até o próximo programa. Noir da tarde. Tchau, tchau.